Galera, 2022 tem sido um ano frio para anúncios de jogos, trailers, eventos, até agora não tem tido muita coisa e lançamentos também tem tido alguns, mas também a gente está sem perspectiva para metade para frente do ano. Dito isso, parece que talvez a Capcom tenha bastante coisa para mostrar para a gente, já que ela está esperando que esse seja o melhor ano dela financeiramente até hoje e para isso acontecer, jogos tem que ser lançados né. Então molecada, vamos dar uma olhada nessa perspectiva e se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas para chegar lá preciso que você clipe e inscrever abaixo e fazer parte do clã, rumo a sua jornada aos 100 mil. Conto com vocês hein, bora nessa! Fala galera, aqui é o Kaká e mano, não é muito louva essa notícia aqui né, foi, acho que semana passada, mas a gente não chegou a comentar aqui no canal, mas a Capcom fez uma estimativa para o ano fiscal dela que, normalmente para quem não sabe, o ano fiscal não é exatamente o mesmo ano que a gente tem, tipo, começa em janeiro, termina em dezembro. O ano fiscal da Capcom começa em abril e termina no final de março, ou seja, faz um pouco mais de um mês que ele começou e a gente já tem algumas perspectivas a partir das estimativas que eles fizeram e também dos relatórios do ano passado. Então, vamos dar uma olhada no relatório que eles fizeram. Como a Road chegou a comentar aqui, esse ano que acabou de terminar teve um recorde né, na questão da financeira da Capcom, que as vendas subiram em 15.5% e o lucro foi até 24% comparado com o ano fiscal anterior. Ou seja, a Capcom já teve um ano fiscal do último ano muito bom, afinal teve grandes lançamentos como Monster Hunter Rise, teve Resident Evil Village e ela espera que esse ano seja ainda melhor. De acordo com o GameIndustry.biz, eles esperam que tenha um aumento até de 10% né, do que foi do ano passado nas vendas dos jogos. Isso é muito interessante, se já vendeu bastante ano passado, como a gente pode ver aqui no artigo da Gematsu, que mostra que o Monster Hunter Rise vendeu 9 milhões e o Monster Hunter Iceborne fez 9.2 né, que o jogo ainda continua vendendo né. Ainda mais porque o Monster Hunter Rise só tem pra Switch, pra PC, então a galera do PS4, Xbox One tem que se contentar, entre aspas, com o Monster Hunter World né. Mas são vendas assim, astronômicas e o Resident Evil Village continua vendendo bem, com 6.1 milhões de unidades, Resident Evil 2 também 9.6 milhões, o 3 5.2, Devil May Cry 5, 5 milhões e por aí vai né. O Monster Hunter World no geral né, que isso foi só o Iceborne, o World teve 18 milhões, ou seja, os títulos da Capcom, como você pode ver, ainda continua vendendo muito bem. Então pra superar os lançamentos que eles tiveram ano passado, continuando vendendo esses jogos que já tem esse ano, eles tem que lançar mais jogos. E o que a gente tem programado pra Capcom, que a gente sabe que vai lançar? A Gematsu também fez uma listinha aqui pra gente, e eles até notaram que nos planos da Capcom, são um total de 45 SKU, que inclui portes, assim, ou, então tipo assim, a versão do Resident Evil 2, o 3 e o 7 da nova geração estariam inclusas nessas, entendeu? Então não é necessariamente tipo, 45 novos jogos né, mas mesmo assim ainda é um número bem alto em comparação aos 24 que foram o ano passado, então a Capcom planeja lançar, nem que seja portes, mas também jogos novos, bem mais né, do que foi do ano passado. Mas bem, o que a gente tem programado aqui, que tá conhecido pra gente sair é, a Capcom Fighting Collection, dá pra sair aí inclusive mês que vem. Tem o Monster Hunter Rise Sunbreak, que vai explodir aí, porque a Monster Hunter vende pra caramba né, também em junho, tá bem pertinho, um mês pra sair. Capcom Arcade Second Stage, no final de julho. E depois a gente tem jogos que ainda não tem data de lançamento precisa. Resident Evil Reverse, que eles não desistiram de lançar, por incrível que pareça, esse jogo ainda vai sair né. O Resident Evil 2, a versão de Playstation 5 do Xbox. Resident Evil 3, Resident Evil 7, mesma coisa. E a gente tem também o Exo Primal, que foi anunciado até recentemente né, e tendo início o pessoal viu o Dinossauro, achou que poderia ser de No Crisis, mas não, infelizmente não. Tem o Pragmata, que é um jogo que a gente tá aguardando ver mais novidades, que também tá marcado pra 2023. Isso contando que os dois saem até março de 2023, o que provavelmente não vai ser o caso. E o Street Fighter 6, que não tem data anunciada, mas bem provavelmente a gente deve ver ele saindo no final do ano. Imaginando também que a Capcom falou que o Street Fighter 6 vai ter mais novidades esse Summer, né, no verão deles. A gente deve ter alguma novidade lá pra Summer Game Fest, o evento que tá confirmado a Capcom aparecer, inclusive. Esses são os jogos que estão anunciados, que vão sair esse ano. Mas cara, só com isso, não dá pra imaginar que vai ter 10% a mais de vendas do que teve em relação ao último ano fiscal, né não? Então, com certeza tem mais jogos aí que a Capcom tá segurando a onda aí pra aparecer, principalmente porque, e a gente vem falando disso há muito tempo, a Capcom faz uma estratégia de marketing que eu acho muito boa, que é anunciar o jogo e ele em um ano sair com raras exceções, como, por exemplo, o Pragmata, mas o Pragmata foi adiado, inclusive, então dá pra dar essa desculpa, né? Mas, normalmente, os jogos da Capcom são anunciados e são lançados em um período de um ano. Então, a gente deve ver jogos sendo anunciados que vão estar sendo vendidos nesse ano fiscal deles ainda, até março do ano que vem. E, cara, aí é que a gente começa a brincar, né, do que a Capcom pode anunciar pra gente. No relatório deles, do ano fiscal, eles falaram que estão planejando lançar múltiplos novos jogos, então tem muito jogo aqui que não foi anunciado, porque múltiplos novos jogos a gente só tem aqui, da lista aqui da Gematsu, a gente, pô, só tem o Pragmata, o Exo Prime, isso contando que os dois saem até março de 2023, o que provavelmente não vai ser o caso. O Street Fighter 6, né, então o resto, pô, talvez o GPS, mas são poucos jogos, né? Tem mais coisa pra mostrar aqui. E, recentemente, um artigo que a VGC bem coloca aqui pra nós, que quando perguntaram quais eram os planos da empresa pras IPs que estão na geladeira, né, a Capcom respondeu, nós estamos atualmente colocando os planos na nossa pipeline, né, pra ver qual que é a demanda do mercado. Há demanda sim, Capcom, Tino Crisis, o Mega Man, o Refle Fire, tem um monte de franquia sua que você pode voltar. Daqui pra frente, nós vamos continuar levando os desejos dos consumidores em consideração quando a gente estiver fazendo o nosso line-up. E, olha, se tem, se eles estão realmente olhando os desejos dos consumidores, definitivamente eles sabem que a galera quer um remake de Tino Crisis, eu acho que é o que mais a galera pede de longe. E o remake do Code Verônica também, né, porque pular o remake do Code Verônica pra fazer o 4 é uma coisa que a galera não, 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 assim, podia ter o remake do Code Verônica antes, né. Mas, bem, eles podem fazer com que alguns remasters aconteçam, né, tipo alguns remasters de jogos clássicos, como, por exemplo, Breath of Fire, pode ser que pegue algum Breath of Fire com Collection e seria excelente, né, mas talvez um remaster do 4, pô, isso aí eu falo por particularmente que eu acho muito, muito bom. Se ele tivesse um remasterzinho seria bem legal. Mas eles podem também pensar pra fazer continuações de algumas outras franquias que estão dormindo, como o próprio Breath of Fire mesmo, mas também ressuscitar o Dino Crisis por remake, ver se faz uma continuação do Mega Man X, né, o lendário Mega Man X9 aí esperando ser lançado. Mas, assim, são coisas que, pelo visto, né, eles estão olhando ainda a questão do mercado, estão fazendo planejamentos, não é capaz de demorar mais um pouquinho, né. Mas, o que a gente pode imaginar é que tem alguns jogos, como o Resident Evil 4 Remake, que já saiu em lista da NVIDIA, já saiu naquele vazamento da Capcom há mó tempão atrás, que teve um grande vazamento da Capcom. O Resident Evil 4 Remake deve sair junto com a DLC do Resident Evil Village, que também, imagino que não pode estar muito longe, já que foi anunciado já faz um tempo e a gente ainda não viu nada. Então, são outras coisas que podem adicionar bastante pras vendas, né. E a Capcom também deve mandar, como ela sempre tem feito, um Resident Evil Village Gold Edition, ou algum outro nome que eles queiram botar, né, que venha a DLC que eles forem lançar inclusas, né, a versão que já vem com a DLC inclusa. Isso deve realmente acontecer, que vai aumentar também as vendas do jogo principal. E deve rolar alguma coisa de Dragon's Dogma. Mesmo que a continuação do jogo não saia agora, deve ter alguma coisinha sendo anunciada. Recentemente, a Capcom abriu o site de 10 anos do aniversário do Dragon's Dogma, né, e, cara, a gente já tá tendo que, pô, se tá fazendo um site de aniversário do Dragon's Dogma, provavelmente algo está pra acontecer aí, né, senão eles faltariam um postzinho em rede social e daria por isso. A continuação do Dragon's Dogma também tinha sido vazada naquela, naquele super vazamento dos jogos da Capcom, então, pode ser que ele não esteja pra lançar agora, mas talvez a gente veja alguma coisa, por talvez final do ano que vem, não é? Alguma coisa assim, e quem sabe eles ressuscitem o primeiro Dragon's Dogma pra poder criar essa hype pra continuação. É uma possibilidade também que pode acontecer ainda nesse ano fiscal. De qualquer forma, cara, se a Capcom tá esperando mais vendas, é coisa animadora pra gente, porque provavelmente vai ter mais jogos sendo lançados aqui, e, pelo histórico, a gente não deve demorar muito tempo pra ver os jogos serem anunciados. A Capcom confirmada na Summer Game Fest, cara, eu imagino que ela vai ter uma presença muito legal, caso ela não queira fazer uma apresentação igual ela fez ano passado, né, que foi muito fraca, diga-se de passagem, né, nessa época de E3, mas eles podem fazer também um evento só da Capcom, assim como outras empresas também, tem material suficiente pra fazer um evento só delas, a Square Enix, por exemplo, tá com bastante material aí pra fazer um evento só dela, não necessitando ficar preso a algum Summer Game Fest, um PlayStation Showcase, ou coisas assim. Então, vamos aguardar, mas, cara, essa época de E3 aí, sem E3, é algo que eu tô começando a ficar bem ansioso. Bom, galera, é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente em nossas redes sociais, e comenta aí, cara, o que você mais aguarda da Capcom anunciar? Qual que seria uma surpresa pra você, algo que você ficaria muito feliz de ver sendo anunciado nessa época de E3 sem E3? Deixa aí nos comentários. Moleque, cara, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay, que tá na descrição, a semana está ganhando umas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente, feito só a produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas quer dar uma ajuda mesmo com a promissada, considera assinar a nossa vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui, 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays no PC pra vocês, é uma tarefa bem puxada pra nossa placa, então precisa dar uma ajuda, o link tá na descrição, junto com a nossa arrecadação pro ato final do Final Fantasy Hacking dos Cristais. Nosso RPG de mesa tá chegando ao fim, eu quero encerrar ele pra vocês com chave de ouro. Pra isso, se já precisar ingerir uma grana violenta, pra você dar uma ajuda, o link do Pix ou do PicPay vai estar aí abaixo na descrição, caso você queira ajudar, beleza? Vou ficando por aqui, pode dar um abraço e até mais!